O método é sensacional, cara. Ouvir isso é muito foda, cara. Fiquei na casa do CEO do Walmart. Caralho! Como que faz esse papo aí, mano? Cara, então é muito louco. Até o cara, o CEO do Walmart, né? É, chama Guilherme Loureiro, né? Foi muito doido, porque... É brasileiro? É um nome brasileiro. Ele é brasileiro. Só que foi no México, né? Eu vistei no México. Dormiu uma cena no México lá. E aí foi muito louco, porque assim, hoje, pô, vocês falam com um monte de gente. Famosa, gente, não sei o que lá. E hoje eu também falo, mas teve uma época que, cara, era, meu Deus, eu estou ao lado desse cara, assim. E eu sempre fui muito esse cara de admirar os CEOs, as pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar. E aí eu lembro que a gente assistiu quase uma temporada inteira de House of Cards, velho. Não é ligado? Então eu ficava olhando, tipo, cara, eu estou com um cara cheio em House of Cards, que doido. Então eu ficava analisando o comportamento do cara, tipo, como que ele reage a isso? Fala com o filho dele e tal. Então foi muito doido. E aí a gente foi aprendendo, né? Então assim... Esses caras no dia a dia são como, cara? Eles são um tranco normal? Eles são meio maluco? Não, todo mundo é normal, cara. E todo mundo é meio maluco também. E todo mundo é meio maluco também. Essa é a realidade. É que, puta, a gente tende a criar uma figura na nossa cabeça de algo que é totalmente diferente da realidade. Todo mundo que a gente conversa, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar próximo de algumas das pessoas que me incentivaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E conhecendo mais elas no bastidor, eu vejo que elas são normais, velho. Só que elas têm talvez alguns tweaks, assim, algumas pequenas alterações na cabeça delas de como elas enfrentam as atitudes do dia a dia, sabe? Por exemplo, cara, eu estou no restaurante. Eu estou no restaurante com alguém que não pensa assim. A pessoa vai comer e vai olhar só para a comida, sei lá. Tipo, ah, que gostoso. Aí eu vou olhar para alguém que pensa em negócios, essa pessoa vai olhar e falar assim, cara, está lotado aqui, né? Porra, está lotado, a gente está pagando R$100 aqui, o ticket médio por cabeça. Porra, isso daqui, então, deve faturar por dia tanto, por mês tanto, então deve valer tanto. Puta, a gente devia investir num negócio desse, sabe? Então, a cabeça é diferente. Ela vê os códigos da Matrix, né? É, ela vê os códigos da Matrix, assim. Só que quando você começa a investir, eu acho que isso começa a acontecer naturalmente na sua cabeça. É, isso que eu ia te perguntar. Se é algo que se desenvolve... Sim, cara. Porque, qual que é a parada? Eu acho que tudo que você foca, acaba... Sabe aquela parada? O que você foca, expande? Isso daqui, tem gente que fala que é a lei da atração. Eu entendo um pouco isso daí que você está falando do lance do restaurante. Comigo, é quando eu estou no Twitter e eu fico assim, caralho, esse cara aqui ia dar um bom papo. Caralho. Porra, acho que esse cara aqui ia ser maneiro de trocar ideia com ele. Acho que eu vou tentar chegar nesse cara aqui. É da hora isso, né? E olha, isso é muito louco, porque quando você liga uma chave... Por exemplo, pega o Pat Jordan, né? Porra, o cara, de repente... Peter. Peter Jordan, né? É Peter. É que o nome dele é esquisito. Eu esqueci. Não, é que eu falei do Insta dele. É, eu errei o nome dele todas as vezes que eu falei aqui no Flow. É Peter. É Peter. Peter. Não é Peter, é Peter. É, eu fui gravar com ele e eu errei todas as vezes lá também. Sério? Pô, fez assim, ó. Eu segui o cara porque eu curti o conteúdo geek, eu sou um cara geek e tal. Aí, de repente, tem um momento que ele começou a me seguir. E aí, é muito engraçado, porque tem muita gente que começa a me seguir assim, que não tem nada a ver com investimentos. Passa um tempo, a pessoa está falando de negócio ou tem alguma coisa assim. Louco isso daqui. Por quê? Porque a pessoa, por algum motivo, começou a se interessar por isso, aí vem parar em mim e, de repente, faz alguma coisa. Então, tem essa coisa milenar da lei da atração, o segredo que você pensa e acontece. Tipo, pode ser, mas tem uma outra coisa que eu acredito que faz sentido também, que é o que você foca e expande. Então, se tem uma mulher grávida, mano, ela está grávida e ela vai começar a ver que tem muita mulher grávida ao redor dela. É igual quando tu compra um carro. Todo mundo está dirigindo o mesmo carro. Então, assim, não é que tem mais carro andando em volta, não é que tem mais mulher grávida, é que você começou a focar nisso e começa a aparecer. Porque a nossa mente, ela é muito louca, ela não consegue processar tudo o que acontece. Tipo, aqui você tem a TV ligada, tem a galera mandando mensagem, tem a gente olhando, tem água, tem toda a galera assistindo a luz. É muita coisa. Então, a gente tem alguns gatilhos, cara, que fazem a gente focar. Então, quando a gente está focando em alguma coisa, é igual, tá ligado? Quando você vai fazer corrida Fórmula Indy, não é? Que é um oval? É. Oval. Cara, eu já ouvi vários relatos que você olha para dentro da curva. Se você olha para fora, seu carro começa meio que para a direita, assim. Então, você precisa olhar para dentro de novo. O cavalo, mano. Se você vai virar com o cavalo, você pode ver que geralmente você olha para o lado que o cavalo vai virar. Se você olha para o outro lado, fica meio foda. Então, é muito louco, porque tudo acaba respondendo aonde você foca, entendeu? Os caras jogam no vídeo game assim. Mario Kart vira mais, né? Então, assim, o que você foca, expande. E nos negócios é a mesma coisa. Então, quando você começa a focar em fazer dinheiro, em investir sua grana, nas oportunidades, as oportunidades começam a chegar em você. Então, é muito louco, porque você está focando nisso. Agora, se você foca em treta, se você foca em ódio, hater, discussão, briga, fazer cagada, mano, é isso que você vai encontrar na sua vida, entendeu? Por isso que eu acho que pode ser o segredo, mas, cara, pode ser também muito mais simples do que isso, sabe? Entendi. É, porque o segredo é ser o good vibes, né? É, cara, o segredo, porra, é você fazer o bem para os outros, né? E, cara, uma coisa que eu aprendi é você não querer dar conselho demais para quem não quer ouvir, cara. Isso é foda, né? É, isso é foda mesmo. Isso é foda. Eu estava, porra, eu falo muito sobre educação financeira, né? E aí, tem um momento que eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, velho. Eu queria falar com todo mundo no Brasil. Aí, eu tomei uma repreendida nervosa, assim, de uma galera. Eu não entendi nada. Eu falei, uai, mas eu falei uma coisa na boa, assim. E aí, eu fui gravar um podcast uma vez com a Viviane Sena, né? Que é a irmã do Ayrton Sena. Eu falei, Viviane, dá para você ensinar alguém que não quer aprender? Porque ela trabalha com muitos projetos educacionais. Ela falou assim, não, não dá. Eu falei, caralho. Aí, eu falei, Bernardinho, dá para você motivar alguém que não quer ser motivado? Ele falou, não dá. Eu falei, caralho. Então, eu não vou ensinar quem não quer aprender. Então, aí que eu saquei, puta, não adianta eu querer dar conselho para quem não quer ouvir, velho. Entendeu? É tipo, você tem que dar conselho para quem é sábio. Um sábio, ele ama isso. Ele curte ser repreendido porque ele aprende, ele cresce. Um cara que é um tolo, é um idiota, é um cara desumilde, ele não gosta disso porque ele acha que sabe tudo, né?